Música 18 mulheres foram homenageadas na noite desta quinta-feira, 31 de março, na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Elas foram indicadas pelos vereadores por atuarem de forma importante na vida do município. Para o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Matos, do PSDB, o objetivo da cerimônia é reconhecer o papel da mulher na sociedade, que já avançou muito, mas ainda carece de conquistas. Comemorar, mas também lembrar do papel das mulheres na sociedade, buscar mais igualdade, principalmente na questão do emprego, as mulheres ganharem iguais aos homens, então é uma comemoração, mas também é um período da gente ver o que as mulheres já conquistaram durante todo o ano e o que a gente tem mais para conquistar. A cerimônia ficou mais especial com a entrega dos troféus que simbolizavam a menção honrosa. A primeira homenageada foi a médica Ana Chartuni Teixeira Cury. Depois, a pedagoga Ângela Maria Ferreira de Souza. Em seguida, a fisioterapeuta Ângela Maria Corrêa Ribeiro. A médica Cláudia Ferreira. Cristina Maria Couto Guerra, advogada que foi representada pela tia. Elizabeth Juca, economista e atual secretária de saúde de Juiz de Fora. Ione Moreira Barbosa, delegada de proteção à mulher. Cátia Moraes Rodrigues, tenente-coronel da Polícia Militar. Luzia Marta Tonelo, líder comunitária do bairro Mundo Novo. Marcela Pereira Bonella, vigilante da Câmara Municipal de Juiz de Fora. A professora e pedagoga Maria das Graças Prata de Aquino. Maria Ângela Miranda Marcon, advogada especialista em direito tributário. A líder comunitária do bairro Santa Rita, Marli do Nascimento. Além da empresária Munira Radahami. A modelo e apresentadora, Patrícia Alvim. A advogada, Regina Alves Pontes. Valquíria Márcia Teodoro, líder comunitária do condomínio Belo Vale, no São Geraldo. e Zélia Pereira Martins, auxiliar de enfermagem. Um reconhecimento para fechar com chave de ouro as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher. A valorização da mulher, depois de uma questão milenar, nós estamos agora, finalmente, galgando cargos, galgando uma posição. e me sinto muito honrosa de ser, na data de hoje, oradora de uma data tão especial para nós. Isso aqui é nada mais do que um símbolo, uma simbologia do que a mulher representa para o Juiz de Fora e, principalmente, para o Parlamento. Legenda Adriana Zanotto